A estudante de 25 anos não consegue esquecer mais o que aconteceu dentro da escola estadual Gabriela Aministral, no Alto do Pascual, em Água Fria. A dona de casa costuma levar a filha de 7 anos ao colégio, mas antes delas entrarem na sala de aula, foram atingidas por tiros de raspão. A aluna acredita que o disparo foi efetuado pelo vigilante. Quando eu estava na merenda, eu vi o vigilante com o rapaz conversando, eu pensei que estava conversando normal. Aí o vigilante sacou a arma, aí atirou nele. Eu me abaixei, todo mundo se abaixou, umas pessoas correram. Aí eu me abaixei, quando eu vi, ela estava sangrando a mão dela. Aí sangrando, ela correndo, aí eu falei com ele, vigia, pegou na minha fila, ele pegou a arma e guardou. A mãe só percebeu que também estava ferida quando chegou à policlínica. O tiro foi perto do peito e poderia ter sido mais grave, se não fossem essas canetas. Aí o médico avaliou, disse, se não fosse sua caneta, você morreria com certeza, viu? Porque a bala foi direto no pulmão. Mas como estava com a caneta, a caneta impediu que a bala entrasse. Um dos ladrões também pode ter ficado ferido. A vítima não acredita em troca de tiros. Afirma que o disparo foi efetuado só pelo vigilante. O pai da criança e marido da estudante denunciam que o vigilante está despreparado. Essa firma aqui, ela fez muito errado. Botou um cara, um cara destiturado. Um cara que não estava sabendo trabalhar naquele setor. Você achou que faltou o preparo do vigilante? Faltou o preparo dele, faltou o preparo dele. Então a gente tem que ver aí como é que vai ser feito com esse rapaz aí, que fez esse disparo na escola e por causa dele quase que eu vinha perdendo a minha família. Fomos à escola. Logo na entrada, uma câmera de segurança. Conseguimos flagrar cadeiras vazias. Os alunos largaram mais cedo. Ninguém da direção quis gravar entrevista. E a gente foi expulso da escola por uma funcionária. Licença. Não é seu nome? Você vai trabalhar com o que aqui? Vocês tiveram aula hoje? A aluna já recebeu alta médica, mas a família teve de ir ao hospital Otávio de Freitas, porque a criança de 7 anos ainda está internada com ferimentos na bochecha e na mão. Diz que ela poderia até apontar o dedo dela, porque saiu a pele mesmo, não estava o osso, dava para ver. Aí ele fez o possível, só que eu estou esperando ele entrar na sala para ver o que ele fez, que está enfaixado ainda. Não sei como é que ficou o dedo dele ainda não.